Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 30 de julho de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho que foi deixado pela irmã Fabinha Bispo. Irmã Fabinha, muito obrigada pela oportunidade de nos fazer conhecer a experiência que o seu filho teve. E é isso, amados. O Senhor tem falado de diversas maneiras. A crianças, jovens, adultos, a todos nós. Vamos a essa experiência. Interessante. Hoje, meu filho de 4 anos, ao chegar da escola, disse Mãe, o chão está balançando. Quem está vindo? Quem está chegando? Os anjos estão falando baixo ainda. Como se quisesse dizer que eles estavam ainda distantes e, por isso, a voz estava longe. Meu filho é autista. E eu, a princípio, respondi que o chão não tremia. Mas ele insistiu. E logo percebi que era espiritual. O rei está vindo. 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 O rei está vindo.